Música Novembro de 2004, no dia 20 morreu o economista Celso Furtado, um dos maiores pensadores da economia brasileira, autor de Formação Econômica do Brasil. Celso Furtado foi o criador da Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste na década de 50. Foi também ministro por duas vezes, nos governos de João Goulart e José Sarney. No governo de João Goulart, o primeiro ministro do Planejamento da História do país. Era membro da Academia Brasileira de Letras e também da Academia Brasileira de Ciências. No programa que você assiste agora, resgatamos trechos da cerimônia de entrega ao economista do título de doutor honoris causa no Instituto de Economia da Unicamp em 1990. No auditório do Instituto, Celso Furtado falou sobre a trajetória do desenvolvimento brasileiro. Vale a pena acompanhar. Neste momento, o magnífico reitor fará entregue solene do título de doutor honoris causa ao professor doutor Celso Monteiro Furtado. Magnífico reitor. Professor da Universidade de Campinas, professor Carlos Vogt, o senhor diretor do Instituto de Economia, professor Mário Poças, meu amigo, dileto, companheiro de muitos anos de luta latino-americana, Aníbal Pinto, amigo ex-reitor da Unicamp, Paulo Renato, que me aproximou bastante desta universidade, meu querido amigo Wilson Cano, cuja generosidade e dedicação ao culto da amizade foram mais uma vez comprovadas aqui hoje. Minha reflexão, vou permitir de avançar em uma palavra, é um reencontro com a ideia fundamental de subdesenvolvimento. Já lá se vão 40 anos, desde que Prebs nos ensinou a observar o capitalismo como um processo de difusão do progresso técnico, de fusão essa irregular, comandada pelos interesses das economias criadoras de novas técnicas. Quem diz progresso técnico, diz aumento de produtividade, portanto, condições propícias à concentração dinâmica da renda e impulso à acumulação. Vetor este da difusão das novas técnicas. Esse processo, conhecido como desenvolvimento econômico, foi descrito em modelos mentais singelos pelos economistas clássicos, desde Adam Smith, tudo lhes parecendo um incremento do excedente social, processo que, mais cedo ou mais tarde, encontraria os seus limites. Graças à teoria do subdesenvolvimento, sabemos que a inserção inicial no processo de difusão do progresso tecnológico, pelo lado da demanda de bens finais de consumo, conduz a uma conformação estrutural que bloqueia a passagem do crescimento ao desenvolvimento. A consistência lógica interna dessa teoria foi comprovada e sua validade explicativa, submetida a teste empírico, na medida em que isso é possível por meios econométricos. Ali onde se produz o bloqueio a que nos referimos, o aumento persistente da produtividade não conduz à redução da heterogeneidade social, ou pelo menos não o faz espontaneamente dentro dos mecanismos de mercado. Certo, não se trata de admitir que estamos em face de um determinismo histórico, conceito que em si mesmo contém uma antinomia. A própria experiência histórica apresenta desvios que, se não configuram a regra, se não infirmam a regra, merecem atenção. A rigor, o subdesenvolvimento é uma variante do desenvolvimento melhor. É uma das formas que historicamente assumiu a difusão do progresso técnico. O fato de que as estruturas que o conformam se hajam produzido no correr de decênios, não nos autoriza a prever sua permanência. Os aumentos de produtividade devidos à descoberta de vantagens comparativas na agricultura, já deram há muito tempo, já se fizeram sentir há muito tempo. E os seus frutos foram muito, foram há muito absorvidos pela modernização. Por outro lado, o ingresso na industrialização também é coisa antiga e seu efeito indisfarçável foi aumentar o dualismo social. A ninguém escapa que o considerável aumento de produtividade ocorrido no Brasil nos últimos 40 anos, operou consistentemente no sentido de concentrar os ativos em poucas mãos, enquanto grandes massas de população permanecem destituídas do mínimo de equipamento pessoal com que valorizar, com que se valorizar nos mercados. Como modificar o mecanismo que conduz a essa perversa distribuição de ativos ao nível das coisas e das habilitações pessoais? É a grande interrogação. Não cabe dúvida de que aí reside o fato decisivo na determinação da distribuição primária da renda. E das forças do mercado não se pode esperar, senão que assegurem a reprodução dessa situação. E o mesmo, e mesmo alimentem a tendência à sua agravação. Iniciei este ensaio com a preocupação de demonstrar que minha geração deu uma contribuição válida a identificação da problemática do subdesenvolvimento. Não posso terminá-lo sem expressar minha esperança de que a atual geração de economistas ilumine com ideias novas os difíceis caminhos na busca da superação do subdesenvolvimento. O pouco que sabemos a esse respeito nos autoriza a assinalar algumas veredas no vasto sertão que ainda está por ser desbravado. Vou me permitir indicar algumas dessas veredas para terminar. Primeiro, em feliz incursão ao âmago do problema, o economista hindu Amartya Sen demonstrou com clareza que o problema das fomes epidêmicas e da pobreza endêmica em amplas áreas do mundo atual não seria resolvido mediante o aumento da oferta de bens essenciais nos países concernidos. É o que ele chama de entitlement approach, ou seja, o enfoque da habilitação. Para participar da distribuição da renda social, é necessário estar habilitado por títulos de propriedade e ou pela inserção qualificada no sistema produtivo. O que está bloqueado em certas sociedades é o processo de habilitação. Isto é evidente com respeito às populações rurais sem acesso à terra para trabalhar ou devendo pagar rendas escorxantes para ter esse acesso. O mesmo se pode dizer das populações urbanas que não estão habilitadas para ter acesso à moradia. As instituições que permitem a concentração em poucas mãos da formidável valorização das terras urbanas respondem pela miserabilidade de grandes massas de população. A pobreza em massa característica do subdesenvolvimento tem com frequência a origem numa situação de privação original de acesso à terra e à moradia. Essa situação estrutural não encontra solução através dos mecanismos dos mercados. Segunda vereda. A penetração das técnicas modernas nos meios de produção não significou apenas aumento de produtividade. Foi também causa de importantes modificações nas estruturas sociais, facilitando e mesmo exigindo a organização das massas trabalhadoras. Por essa forma, a capacidade política se difundiu no corpo social, abrindo caminho às formas pluralistas de organização do poder que estão na base dos regimes democráticos. Existe evidência estatística de que os regimes autoritários favorecem a concentração da renda. O processo de modernização, ao retardar a penetração de novas técnicas nos meios de produção, também retardou a emergência de novas formas de organização das massas trabalhadoras. Um dos traços característicos do subdesenvolvimento é a exclusão de importantes segmentos de população, de população da atividade política, privados que estão de recursos de poder. Daí a proclividade ao autoritarismo. Essa situação somente se modifica com a emergência de formas alternativas de orientação social, de organização social capazes de ativar os segmentos de população inertes atualmente. Terceira vereda. Para o conjunto da população, o ativo de mais peso na distribuição da renda é aquele que está incorporado como capacidade no próprio fator humano. Com efeito, outra característica básica do subdesenvolvimento é a existência de amplo segmento da população privada de qualquer habilitação profissional, inclusive daquela habilitação sem a qual não se tem acesso a nenhuma outra, que é a alfabetização. Os mecanismos de mercado tendem a agravar essa situação, pois o acesso à habilitação é principalmente função do nível de renda do grupo social. Para frequentar, para franquear essa barreira, seria necessário que o país subdesenvolvido dedicasse ao aperfeiçoamento do fator humano, parcela substancial de seu esforço de poupança, o que significa conviver com taxas de crescimento mais baixas e ou lograr redução significativa do processo do consumo dos grupos de altas rendas durante período de tempo a ser determinado. Quarta vereda. Um dos paradoxos da economia subdesenvolvida está em que o seu sistema produtivo apresenta segmentos que operam com níveis tecnológicos diferentes, como se nela coexistissem épocas distintas. Os grupos sociais de alta renda requerem oferta baseada em tecnologia sofisticada, enquanto as grandes massas de população lutam para ter acesso a bens considerados obsoletos e mesmo produzidos com tecnologia rudimentar. Por outro lado, para penetrar nos mercados internacionais, o caminho mais eficaz consiste em utilizar um misto de tecnologias. tirar, vale dizer, tirar partido da abundância de certos fatores primários e, ao mesmo tempo, apoiar-se em tecnologias de vanguarda. Essa situação particular requer certo grau de autonomia tecnológica, que não se obtém sem um esforço contínuo e crescente de aplicação de recursos na pesquisa científica e tecnológica, particularmente de parte das empresas. Quinto e último sendeiro. Nas economias desenvolvidas, a função reguladora do Estado se esgota na consecução de equilíbrios macroeconômicos. mudanças estruturais, sempre graduais, decorrem de alterações nas relações de forças entre segmentos da sociedade civil, originárias ou não de inovações tecnológicas, mas sempre com reflexos nas escalas de preferências manifestadas pelos mercados. O esforço para superar o subdesenvolvimento constitui quadro distinto, dado que as importantes modificações estruturais requeridas não se fazem sem um projeto político exposado por amplos segmentos sociais, sem um projeto fundado em percussiante conhecimento da realidade, os ensaios de transformações estruturais dificilmente alcançarão a eficácia requerida. Sem o consenso de importante segmento da sociedade, um projeto bem elaborado não terá viabilidade. De outro lado, estão a pesquisa e a criação intelectual, sem as quais não existirão os ingredientes que permitem construir o projeto. De outro, estão as iniciativas surgidas da sociedade civil, condensando os recursos de poder necessários, pois a luta contra o subdesenvolvimento não se faz sem contrariar interesses e ferir preconceitos ideológicos. O subdesenvolvimento, como Deus Janus, tanto olha para a frente como para trás, não tem orientação definida. É um impasse histórico que espontaneamente não pode levar, se não, a alguma forma de catástrofe social. somente um projeto político apoiado em conhecimento... somente um projeto político apoiado em conhecimento consistente da realidade social pode romper a lógica perversa do subdesenvolvimento. Elaborar esse projeto e concluo de conhecimento é tarefa essencial das universidades. Por isso, me congratulo por estar aqui para dialogar com os senhores sobre esse grande, essa problemática. Muito obrigado. Obrigada. 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 Antes de encerrar esta sessão, esta Assembleia Universitária, que presta esta mais do que justa homenagem ao professor Celso Furtado, eu gostaria de convidar os presentes para o descerramento da placa que marca esta homenagem em que a instituição que homenageia na verdade é homenageada pela qualidade do professor Celso Furtado, a quem a Unicamp concede o título de doutor honoris causa e, em seguida, para a apresentação da Orquestra de Câmara da Unicamp, a Unicâmera. Agradeço a presença de todos a esta esta cerimônia em homenagem ao professor Celso Furtado e vemos dessa forma que a Unicamp vai podendo inscrever na sua história homenagens que vão, na verdade, trazendo brilho à instituição, porque aqui já homenageamos o professor Antônio Cândido, o professor Paulo Freire, o professor Aníbal Pinto, que aqui está, o professor Ischman, o professor Dilson Funaro, o governador Montoro, o poeta Mário Quintana e, agora, o professor Celso Furtado. Antes de encerrar ainda, a pedido do professor Paulo Sérgio Pinheiro, tomo a liberdade de ler a carta que o senador Severo Gomes mandou ao professor Celso Furtado. Os trabalhos do Congresso impedem minha saída de Brasília para abraçá-lo, nesta homenagem que engrandece a Universidade de Campinas. Acompanhei sua vida e seu tempo, parecem séculos de esperanças e frustrações. Não sei o tamanho do seu desencanto, mas tenho a certeza que, nos tempos que virão, quando o povo brasileiro puder inventar seu próprio destino, sei que, para essa construção, ele irá buscar os tijolos que foram cozidos nas chamas da sua cabeça ardente e fecunda. Fraterno abraço para você e para a Rosa. Muito obrigado. 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 Obrigado.